A gente continua a notícia de selo que a gente está contando com a equipe RTTL com a reportagem com a atividade de passarevista que se penetre em transporte público e a capital. E a gente está falando com a Estefania Salsinha e Miguel da Costa. A favor. Obrigada, Bárbara, com a Arcilha e a Estúdio Central que é colidilha. Os espectadores de rádio e televisão no Timor-Leste, a gente se cede de ali, a gente informa que está boa a tira a relação com a passarevista. A parte de PNTL, a gente está colocando a microleta 01, 05, 07, a gente está colocando o movimento que a gente está fazendo. A passarevista, a gente está colocando a asesores de transporte. A microleta, a gente está colocando, incluindo a motorista, a gente está colocando a cumprir regra de sanación, la uja, a fardamento. E a passarevista, a gente está colocando a RASIC. A motorista, a gente está colocando a diácteba sobre a parte PNTL. A parte PNTL, a gente está colocando a microleta, a gente está colocando a microleta. A gente está colocando a informação. A motorista, a gente está colocando a transporte, a polícia, a gente está colocando a RASIC. A polícia, a gente está colocando a bilhete de infração para a motorista, a gente está colocando a banca. A informação completa, a gente está colocando a companhia da RASIC. A informação completa, a gente está colocando a RASIC. E aí